Música Amigos, mais um Universo Profissional e hoje o nosso assunto é comerciários. Estou recebendo o Adriano Pessoa, gerente da unidade de Univir Sesc. Vamos conversar um pouco sobre o que é o Sesc, quais os benefícios que o Sesc propõe para os trabalhadores no comércio. Enfim, muito mais, tudo sobre o Sesc. Adriano, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? É um prazer te receber aqui no Universo Profissional e hoje nós vamos falar um pouco sobre os profissionais na área do comércio. Um prazer é todo meu, em nome do Sesc também. Então, assim, o Sesc tem uma gama enorme de atividades, tanto para o comerciário, que é o objetivo maior, mas para a comunidade em geral também. Ele é aberto ao público em geral, para todos participarem das atividades do Sesc. Me diz uma coisa, só para a gente entender. Existe uma diferença grande entre o sindicato do comerciário e o Sesc? É, o sindicato não se compõe nada com o Sesc. O Sesc é Serviço Social do Comércio, né? O sindicato não tem nenhuma... as propostas do sindicato com o Sesc são totalmente separadas. Exatamente, porque às vezes há uma confusão na cabeça do trabalhador. Ah, o sindicato, será que tem alguma coisa a ver com o Sesc? O que existe de igualdade de sindicato de Sesc é o comerciário, né? Mas as vantagens, os benefícios são totalmente diferentes. Ok. Então, assim, o sindicato, ele tem uma diretoria, tem uma formação totalmente diferente, que ele vem a defender o comerciário, né? Que é o objetivo maior do sindicato. Mas o Sesc, ele vem a propor a qualidade de vida melhor para o comerciário, né? Que isso é uma gama de atividades que o Sesc propõe a realização dentro da sua unidade para o comerciário. O Sesc hoje, ele pertence a uma linha nacional, por exemplo, Sesc, Senai, Senac, Sesc, o chamado 5S aí? Exatamente. Vai nessa linha? Exatamente, vai nessa linha. O Sesc tem no Brasil todo, né? Desde o Pantanal até Canoinhas. Então, assim, tem no Brasil todo. Quem é... Se você é comerciário, tem um cartão Sesc, você pode ir ao Rio de Janeiro, tem um hotel do Rio de Janeiro Copacabana, tem o mesmo direito, como aqui em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, como no Paraná, São Paulo, em todas as regiões que tiver Sesc, o cartão vale para todo o território nacional. Se o nosso amigo comerciário está assistindo agora e quiser mais informações sobre os benefícios que ele tem ao longo do Brasil, ele pode ter algum site, um folder, algum material lá no Sesc mesmo? Temos o telefone da unidade Joinville, que é o 34413300, que é diretamente com a central de atendimentos, ou entrar no site www.sesc-sc.com.br. De lá terá todas as informações necessárias para que o comerciário ou a comunidade como geral possa desfrutar dos benefícios do Sesc. E aqui em Joinville, Adriano, quais são os benefícios que os trabalhadores no comércio têm através do Sesc? Eu sei que tem cinema, teatro, esporte, cultura, mas vamos especificar, dentro das atividades que o trabalhador tem, quais são os que o Sesc oferece em Joinville. Nós abrangemos cinco áreas dentro do Estado de Santa Catarina, que é a cultura, o lazer, a assistência, a educação e a saúde. Então, dentro dessas áreas, o Sesc, ele tem, existe atividades dentro da nossa unidade hoje, de Joinville, desses cinco programas. Então, assim como você falou, tem o cinema, ele está envolvido dentro da área de cultura. Não só o cinema, temos o teatro, temos apresentações de música, temos o cinema, que nem foi colocado, e várias outras ações que temos dentro da cultura, que é o palco giratório, o Sonora Brasil, e outros projetos que o Sesc envolta ali no território nacional, dentro de Joinville e de Santa Catarina também. E lá tem uma questão que é a educação, né? Parece que vocês têm... a educação de vocês é bem qualificada, né? Exatamente. Como disse, estamos... iniciamos agora, agora em fevereiro fizemos o primeiro ano do Sesc de Educação. É um projeto novo que o Sesc também implantou e acreditou na cidade de Joinville, para a implantação da educação. Já tínhamos a educação infantil há alguns anos atrás, mas a pedido do comerciário também, fomos... a necessidade dos pais de deixar as crianças num período maior, ou seja, integral, e a gente viu a possibilidade de colocar o Sesc Escola, que hoje é formatado como o Sesc Escola aqui na Unidade Joinville, que ele tem do primeiro até o quinto ano. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre os comerciários. Música 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 Então voltamos do nosso break e vamos falar um pouco sobre saúde para o comerciário. Adriano, o que o comerciário encontra no Sesc se ele tiver alguma coisa de saúde, de odontologia, precisa fazer uma restauração de uma obturação. O Sesc ele propicia esse tipo de atividade de serviço para o comerciário? Sim, o Sesc ele tem uma clínica odontológica dentro da unidade de Joinville, essa atividade em si ele só atende o comerciário, ele não atende o comunidade, ele só atende o comerciário. Por que ele só atende o comerciário? Porque o valor da ação, da consulta em si, ela é baixa, então o Sesc ele subsidia a outra parte. Então assim, temos a parte da clínica odontológica, temos a crioplaxia, que é o tipo de massagem que temos lá, temos a massa terapeuta também e temos também um clínico geral dentro da unidade de Joinville. Então na questão de saúde o comerciário está bem atendido? Pode ir lá, pegar todas as informações necessárias para que o comerciário seja agendar a sua consulta, tem que ser um pré-agendamento também, e já fazer as suas atividades, limpeza, canal, então são N as ações que a parte da odontologia faz dentro do Sesc também. Mas nós temos convênios também, o Sesc tem convênios com clínicas, existe esse convênio ou não existe? O único convênio que o Sesc tem são algumas coisas terceirizadas, ou seja, uma prótese, no caso, que venha a fazer alguma situação dessa. Mas outras situações, todos os serviços são executados dentro do próprio Sesc. Na área social, Adriano, o que o Sesc tem de... atua na área social? Olha, nós temos um programa muito bacana que é o programa Mesa Brasil, é um programa nacional do qual a gente atende a comunidade geral, né? São clínicas de reabilitação, associações e creches, então assim, como é que se forma esse processo? O Sesc tem uma equipe formada de uma nutricionista, uma assistência social, um motorista, com duas pessoas para a colheita, a gente vai em supermercados, né? Ou verdureira, ou órgãos que queiram doar algum produto para o Sesc. Mas vamos mais abrangente com a questão do supermercado. A gente vai lá, a gente analisa os produtos que são doados para nós, e de que forma? A gente analisa se a gente comeria aquela fruta, digamos assim. Sim, comeríamos. Então a gente recolhe, imediatamente a gente já faz a entrega para uma dessas instituições que são cadastradas dentro do Sesc. Pão, fruta, legumes, N produtos que queiram doar para o Sesc, no caso o programa Mesa Brasil, e nisso imediatamente a gente já faz essa doação para esses órgãos, essas instituições carentes. Que legal, que legal. E para as crianças, você tem, faz alguma campanha em Natal, Páscoa, Dia das Crianças? Amanhã nós temos o Dia das Crianças, né? Olha, legal ter comentado isso, porque amanhã, inclusive já estou convidando a todos, a comunidade geral, a participar de um evento Dia da Criança, lá no Sesc. A partir das 10 horas da manhã até as 16 horas. Então estão todos convidados, vai ter N brincadeira, vai ter algum doce, pipoca de graça para a guriada lá, e assim, vão participar que vocês não vão se arrepender. É a festa da criança realmente. Então vai ter pula-pula, cama elástica, piscina de bolinha, N atividades para as crianças participarem. São oficinas preparadas com monitoria também, isso é importante ressaltar, que todas as atividades têm a monitoria. Temos a parceria da CDL junto com a Ibraspe. Então assim, estão junto conosco nesse projeto. E assim, enalteço, participam da festa no dia 12, a partir das 10 horas da manhã até as 16 horas lá no Sesc, situado na rua Itaiópolis 470, bem ao lado do Big ali, estão todos convidados a participar. Que legal, mais uma atividade no Dia das Crianças. Você, que é pai, tem seu filho, sua filha, leve no Sesc, vai brincar. Tenho certeza que vai ser uma sexta-feira muito bacana. Para finalizar, Adriano, o rapaz, a pessoa, o rapaz, a menina, trabalha no comércio e não é associado do Sesc. Como é que faz para associar o Sesc? Assim, a filosofia do Sesc, o objetivo maior do Sesc é atender o comerciário. Mas o Sesc é aberto à comunidade. A diferença que nós temos hoje são os valores. Então assim, é lógico que nós temos que dar um benefício maior para o comerciário. Então assim, no momento que a gente, as atividades que tem dentro do Sesc, a comunidade queira fazer, ela pode fazer tranquilamente. Lógico que vai ter um valor diferenciado. Então você que quer se associar, procure o Sesc na rua Itaiópolis, número... 470, bem ao lado do Big. Ou pelo telefone... 3441-3300. Quero agradecer aqui ao Adriano e o Universo Profissional volta na semana que vem. Muito obrigado e boa noite. Legenda Adriana Zanotto